Giancarlo, bola sobra com a equipe do Guarani, Fernando levantou, subiu o toque de cabeça, gol! Maciel, camisa 11, pra sacudir a rede do ferroviário aos 6 minutos no segundo tempo. Levantamento na área, Maciel fazendo o oitavo gol dele na competição, atireiro do Cacique do Vale, subiu na saída do Caique, mandou pro fundo a rede, um pro Guarani de Sobral, um também pro ferroviário, Wilton Bezerra.